Música 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 Tá gostinho Tá assim, tranquilo Ai não tava reparando, tá cheio de mulher bonito Tá cheio de brotinho aí, né, velho? Existe mil garotas querendo passear com ele. Você se separou de mim, quase, que a minha vida teve. Fim, fim, chorei, tanto que nem sei. Tudo que chorei, o doce, o doce, o doce, o doce. Fim, 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 se separou de mim, quase, que a minha vida teve. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te entendi Que alguém devia te perguntar Que eu não sei se vou falar Eu posso até dizer que ninguém te amou O quanto bom eu te amei Eu posso até dizer que ninguém te amou Eu posso até dizer que ninguém te amou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL